Em amor de todo o Brasil, mais um dia de luta, graças a Deus, amanhe-se vivo com saúde e com disposição também, viu? Eu quero agradecer a Deus mais uma vez, por mais um dia de vida, mandar um abraço para a galera de todo o Brasil que me assiste no YouTube. Olha gente, vamos mostrar a vocês, uma é a horta aqui no Rio Grande, viu? Vamos mostrar. Eu já agoei uma boa parte, já botei outro bardo d'água aqui e vou agoar mais um pouquinho, que é para modo eu chamar a velha curuca, que é para modo ela plantar, porque para plantar quem sabe é ela, não é eu não. O perigo é a gente pisar na ponta dessa tauba aqui, aí a queda é grande. Vou botar aqui um bocado de água. Para ficar bem agoadinha, que eu já tinha agoado um pouco, agora só está passando essas laterais aqui, que eu não tinha botado ainda. Isso aqui vai ser um coelho bem grande, porque o paú é pedra de gelo, isso é bom demais. Já já vou buscar a velha curuca para modo plantar, vou dar um cheiro nela. Vai dar um cheiro nela, seu maneiro? Vou dar um cheiro nela e chamar ela para modo... Terminar de plantar. Terminar não, começar, que ninguém começou ainda. Semané, pois vamos lá, semané. Já está bem agoadinho. Já está saindo algo embaixo. Vou deixar o barro aí em cima e vou buscar uma cadeira para a do céu. Me acompanhe, sai da telinha não. Vou chamar a velha curuca, você vai ver a esperteza dela para vir. Eita velha curuca! Do céu, você ao invés de estar plantando a horta mais eu, já está comendo uma hora dessa? Você está ajeitando o que o seu comer, é? Comendo que nada, velho. Eu estava plantando aqui o coelho para poder plantar na horta. Ah, você sabia que eu estava agoando? Sabia sim! Ah, está bom! Olha aí pessoal, eu pensei que ela estava ajeitando o coelho dela, mas ela estava ajeitando o coelho para modo plantar. Mostra aí para o povo. Mostra! Como é? Olha! Para poder plantar, a gente faz assim, machuca os coelhos tudo, viu? Se não ralar, não nasce nenhum. Está vendo assim? Tem um bocado aqui e outro bocado aqui, que eu vou ralar de duas vezes. Está vendo aqui? Estou vendo. Para poder plantar lá na horta. Quer uma coisa? Pense, a horta que ele fez comer é grande, viu pessoal? Aí é grande! Pô do céu! Você não está notando alguma coisa diferente em cima de eu, não? Estou, mané, já faz dia, faz tempo! Em cima de eu não, você não está notando. Sério mesmo, você está notando alguma coisa diferente? Estou sim, mané! O que é? Você está mortinho, velho! É meu chinelo do céu, olha aqui, olha! É mesmo, mané! Olha, olha do céu! É o tia de espelho, como é que chama? É o chinelo correndo a venta, que o nordestino usa. Eu mandei, é, é, comprar. Desrola! Mandei comprar lá em Catoledo Rocha, na Paraíba, lá em Zé das Cordas, olha! Você mandou comprar? Comprei por cinquenta reais. Sim, foi? A Seu Antônio, ele deu um de graça a Seu Antônio. Olha o velho para adular! O velho adulador, o velho das cordas, adulando a Seu Antônio, deu um chinelo de graça a ele. E o meu foi cinquenta reais, e só vendeu quando viu o dinheiro. Ah, se você é veaca, já vender fiel para você, você engana o velho. Não tem nada não, mas qualquer dia eu vou lá dar uma descolambada nele. É, do céu, vamos mostrar para todo o Brasil como é que planta os corretos, não é? Deixa eu terminar de ralar, aí eu vou mostrar como é que... É relar! Você não vê aquele negócio de... É relar, velho! Negócio de... De rua não, viu? Que conversa é essa, velho? É relar! É relar! É ralar! Tem que ralar bem raladinho... É! Tem que abrir assim... Eu já goei já, já tem um bar de água para colocar mais umas cunhas d'água lá em cima... Pois está bom! Para você plantar, viu? Quando eu terminar de ralar, então eu vou plantar velho! Está bom! Então eu meto lá para relar, viu? Vou relar aqui! Olha só pessoal! Já convenci a véia, e a véia veio plantar o corrente, viu? Essa véia é ruim para eu! Ei! Ei! Segura aqui! Eita! Eu meti! Eu laço a ruim para você, velho! É ruim para mim! Quem tem uma meia dessa não precisa de inimigo, não! Ei! Ei! Você suba aí! Cuidado de não pisar na ponta da tábua, viu? Pisa! Muito bem! Aí você fica! Aí você quer... Agora você bota o resto dessa água aí, não? Não precisa não! Não! Não está bem boiado! Para mim você vinha caindo agora! Eu vou cair com essa mão de bêcha! É! Espera aí! Cuidado aí! Não dê para a sala para trás não, viu? Ei pessoal! Faz isso! Faz assim! Você vai subir aí, é? Ou não! Olha a cor da água pessoal! Olha a cor da água pessoal! Mostra aí Sérgio para o pessoal! Estou vendo Sérgio! Está mostrando! Aqui é água... Pé de ferro não é? É do pé de ferro! O pau do pé de ferro! Tá bom! Bota mais não! Por que? Os correntes ficam assim! Ficando aqui no chão e sai! Olha o que tá! Esse pau é diferente do pau de chumbo de gado! É o que é isso aí dentro! Sérgio Mané, você Sérgio não sabe não! Pera aí! Quem sabe é dona do céu! Sai daí! Você não faz nada e fica atrapalhando! Sai daqui por favor! Pera aí que eu vou evitar um negócio aqui! Pera aí velho! Cuidado aí viu! Assim Sérgio Mané! Você suba aí e vai ajudar a ela Sérgio Mané! É eu de cá e tu de lá! Não dá para quê? Vocês estão indo para fazer rádio? Você lembra de um programa que tinha? Eu de cá e tu de lá! Acho que era uma rádio em Brasília! Pera aí! Hein? Seu Sérgio! Sabe quem pediu para nós mandar um abraço para ele? Sim Sérgio Mané! Meu amigo Francisco Ferreira! Lá no Rio de Janeiro! Diz que lá no Rio de Janeiro! A turma é fiel no nosso canal! Assiste nós viu! E é Sérgio Mané! É! Francisco Ferreira do Rio de Janeiro! Rio de Janeiro! Sérgio! Eu peço desculpa ao pessoal de todo o Brasil! É pessoal! Que eu sei! É! Eu sei que eu tenho um fã em todo o Brasil Sérgio! Graças a Deus Sérgio! Eu não me lembro de falar no nome de todos! Porque é impossível! Não sabe? Mas eu quero mandar um recado em geral! Para todas as capitais do Brasil! Todos os interiores! E o Brasil! De fora a fora! Quem me assiste vai aquele abraço de Sérgio Mané! Viu! Escuta aí velho! Oi! Deixa eu falar! Diga aí! Eu posso falar agora? Pode! Olha pessoal! Eu plantei os correntinhos que você viu! Uhum! A pessoa tem que cobrir viu! E botar pouca terra! Pouca terra! Se botar muito! Não tem como nascer não! Já plantei uma carreirinha aqui! Uma, duas, três! Eu vou botar mais agora na carreirinha! Os correntinhos! Tá vendo? A gente planta assim! Um leirãozinho! Um leirão né velho! É! Não é por essas horas do céu! Eu sei que tem muita gente assistindo! É assim que planta correntinha! Não sabe? Eu não sei que hora o povo vai assistir esse vídeo! Mas seja de noite ou de dia! Certo! Quero mandar um abraço para aquelas donas de casa! Aqui do Nordeste! Que hoje está em São Paulo! E que já fez esse serviço aqui no Nordeste! Quero que elas digam nos comentários! Olha gente! Aqueles comentários eu leio tudinho! Aqueles comentários que vocês mandam! E quanto mais comentário vocês mandam! Quantos mais joinha vocês mandam no vídeo! Mas é melhor para a gente! Não sabe? E a gente tem a maior felicidade de falar em vocês! É! Que nem eu já disse no céu! Quero pedir desculpa a todos que me assistem! Por eu não falar no nome deles! Porque é impossível falar no nome de todos! Mas manda um abraço em geral para todos! Do Brasil e do mundo que assista a gente! Aqui do Nordeste! Da região Sul! Sudeste! Região Norte! Tocantins! Amazonas! Toda cidade! Pernambuco! Recife! Todo canto! Toda cidade! Fortaleza! Vamos explicar agora! Pronto! Terminei de plantar! Terminei de plantar! Só tem essa para plantar! Espera aí! Terminei de plantar! Você já plantou aquela carreira ali! Quantas carreiras? Uma! Dois! Três! Quatro! Quatro carreiras! Não dá certo! Mas só tem essa agora! Não! Onde é que é? Não terminei ainda não! Basta uma! Basta uma! Basta! Olha lá! Lá está! Mas quem vai plantar aquela dali? É você! Eu subir ali? Você sobe! Subo não! Sobe! Subo não! Eu fico embaixo e você sobe! Não é isso não! Porque eu tenho medo de altura! Tem medo de altura? Sim! Eu pego você se você cair! Eu me defendo! Ô pessoal! Essas leias não fazem o que eu mando não! Não! Não faço pessoal! Você que tem as esposas aí! Eu sei que as de vocês fazem tudo que vocês mandam! Mas a minha não faz tudo que eu mando! Eu quero que ela suba lá em cima! Mas você quer as coisas para poder subir nessa altura? Eu não faço não! Ei! Está tudo na boa! Um abraço galera! Um abraço para todos! Mas vamos plantar lá! Você fica embaixo e eu vou para cima! Pois vamos! Bota a escada aqui! É! Mas o certo era você ficar em cima e eu embaixo! Não está certo não! Prestando atenção! A vista era mais melhor para eu! Não! Não! Vem! Vem, querido! Bora! Vamos lá! Vamos! Me acompanhe pessoal! Não sai da telinha não! É eu e do céu! Olha a curuca plantando uma horta! Viu! Bora! Bota aqui a escada! Vou botar! Vamos! Bota a escada aqui para eu descer velho! Não do céu! Quem vai tirar você! É eu! Seu marido! Vamos para segurar aí! Sai de me tirando aqui velho! Ei! Pera aí! Pera aí! Aí você não pisa aqui não! Pera aí Manoel! Se você vai derrubar! Se você vai derrubar! Derruba nada! Eu estou mesmo! Derrubar quem está aí embaixo é eu! Vamos! Vamos! Segura! Olha a pesada! Ai! Não sai de força viu! Tem força do céu! Pronto! Agora me acompanhe pessoal! Não sai da telinha não! Que vamos plantar outra horta! Agora quem vai subir é eu! A véia não quer subir! Eu subo nada! A vida de nós dois aqui no Nordeste é assim!